Eu não sou obrigado a ouvir isso Acabei de postar vídeo novo no canal Mostrando a saga da piscina Aí eu tô fazendo uns trampos ainda aqui Tem muita coisa pra fazer hoje Galera, olha que legal Eu fui lá na célula lá do Yuji E fui na academia do Galego E ele me deu Ele olhou pra mim e falou assim Ô, tá precisando dar emagrecida, hein Porque eu conversei com ele e tudo mais Ele me deu o curso dele Thai 360 Olha o Galego aqui Aí tá começando aqui a turma, né Em breve vai ter mais coisas Mas é bem legal Nas primeiras aulas é tudo Só falando um bagulho psicológico, né Pra gente vencer o psicológico Vencer as coisas de gordo, né Que a gente põe na nossa cabeça Vamos lá, né Dessa vez eu não vou ficar nem agitando muito aqui no canal Que eu tô fazendo dieta Eu vou tentar fazer Se der certo Vocês irão ver Helene foi pra loja Eu fiquei aqui trampando em casa Tem muita coisa a fazer ainda A dona Filócia também Falou aí pra galera aqui Acho que vou dar um mergulho pra dar aquela ativada, né A rapaziada tudo zoando eu Falando pra usar a bomba do... Usa a bomba da piscina pra tirar a sujeira, né Só que tem um detalhe, brothers Essa sujeira cai todos os dias Todo momento Cai coisa da árvore Então não adianta muito Ficar fazendo isso Eu sei que era uma solução boa Mas não dá Demorou? Vou aproveitar essa água que tá aqui em cima Vou aproveitar pra dar um mergulho, né Porque a gente tem piscina Vai furar Só porque eu tô falando isso Vem, Torres Vamos nadar, brother Peguei até a camerinha aqui Pra dar um esmergo ali Calma, meninas Não gritem Mantenham o controle na sala Falou, valeu Agora eu vou dar uma nadada aqui, parceiro Aproveitar esse restinho de sol Que tá batendo na piscina Aí deu dois baldes de água Pra lavar o quintal A esquema é aqui, ó Deixar um baldinho aqui Porque como suja muito o pé de barro Você dá uma limpada, meu querido Deixa eu limpar isso aqui primeiro Peraí, deixa eu ver como eu vou entrar, né Aê, meu dom Então vamos na piscina Agelado, hein, parceiro Não adianta O pó da árvore tá caindo direto Tá ligado? A última vez filtrou legal Mas o pozinho não para de cair, né A árvore tá aí A ideia da galera é Colocar essa mangueira Puxando toda a sujeira, sabe Soltar com essa Mas não adianta Isso aqui vai cair sempre Isso aqui é medir muito, é Olha aí, ó A sujeira Ela dilui rapidão A água tá bonita A água tá beautiful Vou pedir pra Elaine comprar hoje A capa dela Ah, foi você que fez esse barulho, filó Filó, fila da mãe Me assustou Ai sim, hein Nossa, dá pra ficar aqui gostoso Não tá tão gelada Tá boa hoje Que maravilha, pai Obrigado Mano, pra dar uma refrescada assim Durante o dia Falar pra você Compensou, viu Eu paguei nessa aqui Passar o verão Depois eu vou fazer Tipo um deckzinho Pra pôr ela aqui Pra não ficar torta Obrigado Mas tá aí, ó Piscininha Show A única coisa foi o pozinho Da árvore, né Mas não tem o que fazer Aí é As árvores tem direito De soltar o pó delas E nós temos direito De ficar quieto Agora sim, parça Agora relaxou Aí, ó Tranquilo e calmo Depois de um dia De trampo Daqui a pouco Ela enxerga Ela enxerga E tem frescura Com água gelada Aí tudo pra ela Ai, muito gelada Eu não vou Então tem que pegar Um dia bem quente Pra ela poder usar Mas eu uso Geladona Que eu curto Pra acordar Ainda tem um monte De trampo pra fazer Vou editar um vídeo Do Curva de Rio Vou fazer Outros trampos ali De banco De coisa de casa Depois eu vou ficar de porra Fechou, rapaziada Daqui a pouco nós volto aqui A piscininha tá rendendo, hein Ah, que da hora Mano, refrescou, hein Refrescou, hein Torres Meira Aí, galera A água como tá O filtro tá ligado agora Aí a água tá assim, ó Tá bonita Normal, tá ligado Tem bem pouquinho agora O pozinho lá no fundo Bem pouco mesmo Aí quando mistura com a água Nem dá pra perceber A gente toma banho Tipo num chá Né E ó Fica caindo direto Esse negocinho A Elaine hoje vai comprar A capa original Que custa 70 reais A capa Pra gente pôr aqui Porque essa aqui Tá muito Ela é muito grande Aí não encaixa legal Aí fica Pegando no chão Sujando tudo Então a outra Já é própria Na medida certinha Dessa aqui Então vai ficar até melhor Vou deixar Filtrando um pouco a água Aí Aí quando ela ainda chegar Eu dou uma limpada E já Cubro ela Não é não Torres Meira Bora voltar A trampa Como é um mosquito Mano Que isso Eu vi o pote Que você deu Vamos voltar A trampa Voltar agora Galera Editar o vidinho Do Curva de Rio Daqui a pouco A gente tá de volta Aí É nóis Galera Aí galera Se liga Tô montando o equipamento Aqui do podcast Microfoninho Top aqui Plaquinha de áudio É Fast Track Duo Aham moleque Aí eu vou colocar Pra gravar o áudio Que agora a gente vai lançar Esse ano 2020 O podcast A gente vai vir com uma novidade Muito legal aí Com vários conteúdos bacanas A gente vai postar tudo Numa plataforma nova Vários conteúdos exclusivos Nessa plataforma nova Totalmente gratuita Vai ter podcast Vai ter vídeo exclusivo Vai ter Mano Um monte de coisa legal Vocês vão ver em breve aí Então a gente já tá Começando a agilizar Aqui o lance do podcast Preciso ver como Configura isso Daqui a pouco Eu volto Eita E aí Tudo bem Galera Tô vendendo Um monte de equipamento meu Vendendo essa câmera Que vocês estão me assistindo aí Que é uma Sony RX100 A5 Que é uma câmera muito boa Que eu usei por um bom tempo Aqui Bom tempo não né Pouco tempo que a gente Usou essa câmera E vendi um monte de coisa HD GoPro Pra trocar os Equipamento lá em Vegas Demorou? Agora vamos chegar na loja Já vamos voltar em casa Porque o que a gente vai fazer hoje Elaine? Brechós A gente vai fazer o nosso brechó Com coisas de casa Um monte de coisa Que a gente não usa mais Um monte Então daqui a pouco Estamos chegando em casa Bora Aí ó Eu pensando que ia vender meus equipamentos Pra comprar uma câmera em Las Vegas Acabei de fazer um negócio Da China Comprei meu primeiro carro galera Um negócio da China mano Dudu Segura aí Deixa eu mostrar João vindo de um lado Querendo uma câmera E eu querendo um carro Aí começou Aliás Eu ia comprar a câmera Essa aqui Por causa que eu via a dele E achei louca A qualidade Aí o Carlinhos fez um negócio Da China pra mim Precisando de um carro né gente Um Corolla aí Envelopado Troquei o Corolla Mas é verdade né Fez um esquema Ele vendeu isso aqui pra mim Eu dei a câmera Eu botei mais mil real pra ele Ai que lindo Já saí com a câmera na mão já Já vai gravando já A gente não ia fazer o rolinho Mas ele abaixou um pouquinho né Aí acabou acontecendo Aí a gente fez né Ele entregou Acabou se envolvendo Acabou se envolvendo E eu ia comprar na BH Exatamente esse aqui Com essa mesma bagzinha Amarelinha A câmera e o cartão Aí o Carlinhos queria pedir um valor a mais né Eu falei Eu louco Carlinhos É por mão Aí o João foi na negociação Aí eu fui negociando Chorando Chorando Mais o carro E aí consegui ó Vamos ver se tá pegando né Porque vai saber Se não é câmera falsa E foi assim galera Cheguei em casa A terra tá oca Lembra? Uma vez um amigo Sabão Não Eu tomei o golpe do sabão Que eu comprei uma câmera E cheguei em casa Era uma barra de sabão E um amigo meu Lembra? Um amigo meu Comprou uma câmera louca Assim ó Grandora Chegou dentro Chegou em casa Era só a carcaça Não era câmera Mas é isso Valeu Duzinho Bom negócio Agora só falta depositar Falou É nóis Galera Hoje é domingão O negócio é o seguinte Estamos trabalhando No livro do meu pai O livro vai ser Como eu expliquei já Vai ser um portal né Vai ter várias coisas Vai ter vários vídeos De receita Além da Da história do meu pai Contada toda Com um texto lindo Que a gente escreveu A gente não A gente Gravou meu pai Contando a história dele E uma escritora Passou tudo pro texto De um jeito muito legal Ficou muito bonito E também Vai ter 20 vídeos de receita Junto com as receitas Vai ter também A receita escrito Pra você baixar em PDF Vai ter vários vídeos Aqui do bar também Muita coisa legal Vai estar um conteúdo Top 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 Num precinho Muito baratinho Pra você participar E ajudar meu pai A reformar o bar Então domingão Hoje a gente tirou A gente vai precisar gravar Mais de 15 receitas Até fevereiro Pra poder lançar No final de fevereiro O livro pra vocês Então Se você quiser Tá participando Nesse projeto Rapaziada Primeiro link Da descrição Você clica nele Você põe o seu nome E-mail Que daí você vai receber Tudo com exclusividade Quando for lançar O livro Com preço promocional Só quem tiver Escrito nesse e-mail Vai receber As informações certinhas De quanto vai custar De quanto vai sair Em primeiras mãos Então vai lá Se inscreve aqui no e-mail Pra participar Filó Não vai comer a comida Do torresmo Sai daí Gordinha O torresmo Não comeu nada Amor Ela vai atacar o torresmo Fica vendo Sai foda Olha lá Que dois donos Quer comer mano Só comeu o franguinho Torresmo Sem vergonha Ó a capa aqui galera Capa original Bem melhor Daqui a pouco a gente vai pôr Vamos reaproveitar a água Ó e chegou O microfone Nosso microfone Pro podcast Que vai ser o microfone Da Elane O cabo E chegou o nosso Como chama? O chip Da Best by Sim A Best by Sim Ela sempre patrocina a gente Quando a gente vai pra gringa Elas dá o chip Pra gente usar lá fora Fala aí amor É isso aí galera E funciona certinho 4G Todos os dias bombando Aquela vez que a gente foi sozinho A gente chegou A gente chegou já onde A gente fez conexão Não lembro Mas a gente já fez conexão Chegou com internet Já colocou e chegou em Vegas Já com internet Foi massa viu Então valeu aí ó A Best by Sim Mano Chip top Você já sai do Brasil Chega na gringa Com internet Não passa perreio Obrigado pela parceria Meus queridos Tamo junto E lá sumiu agora Rapaziada Ó susto agora Nós tava trocando Não deu tempo de pôr a tampa da piscina Porque a gente lavou o quintal Aí ela sumiu E nós procurando igual doido Mano Essa sem vergonha aqui ó Ela tava lá atrás Lá lá nos bagulhos Tem morcego Quer virar morcego? Você nem consegue voar Com essa asa Tão gordinha Uma morcego beso Vamos Olha o quintalzinho Temos atrasado Galera Hoje a gente tem compromisso A semana inteira a noite A gente tem compromisso Vai ser muito louco Demorou? Então amanhã cedo A gente põe a piscina A tampa da piscina original Fechou? Bora eleiner Resumo, man está doente Momento polêmico aí ó Não é muito Mas vai ser lá Guentinho da garganta Tadinho Ô pobrezinho Conhaco limão e mel É o remédio Ao persistirem os mesmos sintomas No seu resumo O médico deverá ser consultado Hello Ai ai Se for Se era pra sininha É raro hein Na quebrada a gente falava isso Galera Ó o bichinho aqui Eles ficam tudo em cima de casa Correndo pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tem um jacu ali Em cima do telhado Dá pra ver? Dá Tem outro voando aqui ó Ai galera Me sinto muito na Amazona Aqui viu Na Amazona Amazona A gente está reaproveitando A água da piscina A gente está pegando Porque a casa é grande né gente Então a gente está reaproveitando A água da piscina E chegou a capa da piscina A gente vai mostrar pra vocês A gente comprou pela internet Chegou hoje Chegou hoje Yes A gente tinha visto no Extra Mas tinha acabado Aí o João achou no Mercado Livre Bem mais em conta Fica a dica pra vocês Vamos por ela Vamos tirar a água E lavar o quintal Aí a gente está pegando os baldes O João na verdade E eu vou te pegar aqui ó E aí galera Firmeza Ó se liga só Primeiro vidinho com a câmera nova aqui Camerinha da hora mano Mostrar pra vocês aqui no espelho Galera está muito louca essa câmera Você é doido Eu nem consegui mexer nela ainda Porque a gente começou a trampar hoje E não parou Aí ó Essa aqui tem Dá pra você trocar a lente E dá pra você adaptar microfone Então agora na viagem de Vegas Que a gente vai fazer Eu vou poder gravar na rua de boa Sem que o áudio fique estourado Eu não preciso colocar um gravador à parte Tá ligado Eu já gravo direto com o áudio da câmera Com a proteção Aí hoje mano A gente ficou aqui Olha isso mano Olha esse cara Vê se pode uma coisa dessa A nova cama dele É a nossa mala Você tem um fetiche por mala Desde pequeno né cara Você curte uma malinha né Hoje ele deitou Aí ficou o dia inteiro deitado Galera Desde que a gente chegou Fizinha mais linda A gente hoje Ia vir pra cá Pra cuidar do brechó né Ia fazer tudo isso aqui ó A gente tem tudo isso aqui Arrumar no brechó A gente vai arrumar amanhã E aí a gente tem mais isso aqui ó Salve ele aí né Dá um salve aí pra câmera nova E aí Câmera nova Da hora Da hora É grande né Ela troca a lente Dá pra trocar essa lente aqui Dá pra pôr uma grande angular Nossa você vai ver Deixando essa browniana Eu vou pegar a lente que abre Vai ficar bem louco E amanhã a gente vai fazer isso aqui ó O brechó Eu tenho Tudo isso aqui de tênis Que eu vou pôr pra vender Num precinho top E mano Eu vou me eliminar De todos os bonés Tem pouco boné que eu uso hoje Tá tudo aí Só fedendo os bonés Olha o tanto Eu já fiz até um vídeo mostrando os bonés Então Quase todos os bonés Vai sair fora Quase todos os bonés A gente vai vender Também Fora esse monte de coisa Que tá aqui Cara é muito da hora Eu vou poder usar esse microfone Aqui galera ó Mano Eu anunciei Um monte de equipamento meu né Pra pegar essa câmera Ela já vendeu tudo hoje Pro Instagram Ó Eu vou poder usar esse microfone Aqui da Hold Aí já era Não vai ter mais som Com Com ruído né Amanhã eu vou colocar Pra ver como fica Eu não vou usar todos os dias Não né Não grava todo dia na rua Mas as viagens Vai ser essencial Pra quem me acompanha No Instagram Viu que eu anunciei Alguns equipamentos meu Eu ia comprar Essa câmera em Vegas Mas como o Dudu Quis vender a dele Aí eu peguei Essa aqui tem um monte de coisa Tem estabilizador de imagem Tem nossa Bastante coisa legal mesmo Eu tô muito feliz De ter pegado essa câmera aqui Eu vendi hoje Esse microfone da Hold Que eu tinha guardado Tá zerado Microfone muito top Vendi esse HD aqui Vendi a GoPro E vendi a minha outra camerinha Que o Thomas já veio buscar Vendi pro Thomas Já vendeu também Graças a Deus Aconteceu tudo muito rápido Eu falei Mano Vou pôr meus equipa Pra vender Que mês que vem Eu vou pra Vegas Eu vou pegar outra câmera Mano Deu tudo certo Pra pegar Essa câmera aqui O Dudu Quis vender ela Já tava vendendo Outro cara ia comprar Aí o cara não quis mais Aí eu peguei Ele falou Ó Eu vou vender de novo Aí eu peguei ela Então tamo de câmera nova Mano Essa aqui é uma Sony Alpha É a 6400 A 6400 É uma câmera muito Muito top Vocês vão ver Agora que tá de noite Mas amanhã vai ficar da hora Demorou? Aí eu queria mostrar o site Pra vocês Deixa eu ver se minha internet voltou Por que a gente não fez o brechó Hoje? Porque eu tava arrumando As coisas O Thomas veio aí E a gente tava dando um grau No site do meu mundo e minha vida Mano Olha isso aqui Cara Olha como ficou a lojinha Do meu mundo e minha vida Mano Que coisa linda Não há internet Aí tá tirando E aí E aí Net virtual Não tem internet Beleza Vamos dormir então Então é isso galera Hoje foi um dia muito louco Aconteceu muita coisa da hora Tanta coisa boa A gente conseguiu pegar a camerinha aqui Não precisou nem esperar Pra ir pra Vegas Pra pegar Já vamos pra Vegas Com a câmera nova Aconteceu Mano Renovamos um contrato De um patrocinador Que a gente tava muito Muito apreensivo Né Pra saber se eles iam renovar Em 2020 Renovaram o contrato Graças a Deus E Camerinha Vendi todos os equipamentos Que eu coloquei pra vender O site Mano O site ficou lindo Tá ficando lindo Né A gente tá Ainda adaptando ali Eu vou mandar fazer uns Banners mais profissionais E tudo mais Mas já tá rolando Já tá Já tá bonito pra caramba Então hoje foi um dia Só de Só de glória Que bom Que bom 2020 Começou lindo Demorou? Então vamos dormir Que amanhã tem mais Boa noite aí E até amanhã E fica ligado Que vai ter brechó Valeu Torres Meira Nós mano Salve Galera Ó Filmando com a câmera nova Já hein Segura aí Elaine Ontem a gente foi pra casa Pra fazer o brechó Chegamos em casa Começamos a fazer outras coisas Que tinha pra ser feita Aí acabamos fazendo Os bagulho da loja É Acabamos fazendo Mano O Thomas Camarada meu O Thomas Veio em casa E ele falou João Eu vou dar um grau Na sua loja Pra atualizar a sua loja Aí mano Ele me ensinou A fazer uns bagulho Ele fez lá umas paradas E nós mano Ficou a noite inteira Fazendo os banner da loja Acessa a loja do meu mundo E minha vida Pra vocês verem Mano Tá muito gringa Parece loja Tipo Essas lojona grandona Cabreira Tá ligado Tá muito da hora Tá muito chique a loja Acessa aí pra você ver Tem várias coisas novas E esse mês A gente tá fazendo A promoção do frete grátis Compras acima de 100 reais Ganham frete grátis Então aproveita E tem desconto no boleto também Todos os tênis da Vibe Tá com frete grátis Com 10% de desconto Mano A lojinha tá com muito Produto bonito E acessa o primeiro link Só pra você ver Como que ficou a loja nova Mano E toda a compra Vai com adesivo do MV É Se filma aí Fala aí Ai gente Na câmera nova Olha aquilo Nossa Como ela deixou Olha como ela deixou Bonita a minha pele Fechou? Então corre lá Pra você ver Como que tá a loja E aproveita lá Os produtos As novidades A promoção do frete grátis O adesivinho E vamos que vamos Tô indo gravar em Sanos agora Mais tarde a gente volta pra casa Pra continuar os trampos Bora Eita Ó Onde a gente tá Pacaembu Arena Corinthians Olha esse tamanho Esse mato mano Olha o mato Nossa Olha isso mano É capaz de ter uma jararaca aqui no meio Galera Tamo gravando hoje Vídeos para o Insanos Premium E o Insanos Youtube Agora a gente tá gravando os vídeos Aqui no campo de futebol E olha o tamanho Do mato do bagulho Gigantesco Matagal aqui mano E aí Duzinho E aí? Curtiu o primeiro vídeo? Porra Que louco Mano É desafio da bicicleta Quem dá a melhor bicicleta aqui No futebol Aí quem der a melhor bicicleta Ganha um prêmio Quem vai dar bicicleta é eu Só os atletas né E o cueca mano Mais um dia de gravação Sucesso hein Sacolinha de lanche Ah é né Estrinzado hoje Vai render comendo Mano esse número aqui ó Não para de me ligar mano Aí quando eu atendo O cara fala Só um minuto por favor Só um minuto por favor Ó vocês Já aconteceram com vocês aí Um número liga para ser aleatório Aí você atende Aí você fala Alô Aí o cara fala assim Só um minuto por favor E desliga na sua cara É Aí agora nós combinamos mano Quando ligar o número Você primeiro fala Só um minuto por favor E desliga na cara dele Não eu falo assim ó Educadamente eu falo Ô só guardo um minutinho Tá ligado Mano Várias vezes no dia mano Várias O cara ligava Alô Alô Só um minuto por favor E desligava na minha cara Aí é tipo Eu pesquisei É tipo um Sei lá É um robô né mano Não mano É uma pessoa eu acho Não é possível cara Certeza Tem várias pessoas Que já aconteceu isso Gravação top hoje hein Rendeu Quatro Não três vídeos Três vídeos legais E agora o Insanos A gente tá repaginando né Fazendo umas coisas diferentes Assim Vamos lançar Agora o podcast Do Insanos Muito legal Vocês vão ver Vai sair Essa semana hein Já saiu já Nossa Só o ar quente Mano O podcast vai ser A gente entrando em sites de fofoca E comentar E Não é de fofoca De Entretenimento É Entretenimento Notícias né Em geral E a gente vai comentar as notícias mano Do nosso jeito É lógico né O jeito mais insano Tá bem legal o podcast Depois vocês escutam lá Vai tá disponível o Spotify E tudo mais Fechou Bora lá então Porque hoje o dia foi brabo mano Nossa vidinha Eu tô com dor no corpo até umas horas Verdade Tchau Tchau Falou Tchau 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 Tchau